Uma denúncia anônima foi o que levou a polícia à apreensão deste revólver calibre .38 de quatro munições do mesmo calibre e mais duas facas. Segundo Cabo Silveira, policial responsável pela ocorrência, um homem estava circulando com arma de fogo em uma caminhonete pela cidade de São Domingos das Dores. Ao chegar no local, visualizamos o veículo L200 Triton no interior do poço de gasolina e o seu proprietário, que é o denunciado, se encontrava próximo ao veículo. Os policiais abordaram o suspeito. Foi feita a busca pessoal nele, porém nada de lixo foi encontrado com ele. Porém, ao ser procedida a busca no interior do veículo, foi localizado na parte traseira do banco de trás um revólver calibre .38 carregado com quatro munições ou quatro cartuchos intactos e mais duas facas. O homem flagrado com revólver e as facas disse à polícia que as armas eram para a defesa pessoal dele. Ele estaria com problema com o indivíduo e que ele não poderia andar desarmado, porque tem medo que alguém faça algo contra a sua vida. E que ele estaria indo sentido a São Sebastião do Anta, onde estava correndo um bingo lá. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, junto com os materiais aprendidos. Ele mora na cidade de Upaporanga.